ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Preso homem que pode ter estuprado pelo menos 70 adolescentes no interior do estado. Depósito de companhia aérea assaltado na Zona Norte. A ambulância da prefeitura de Itacoatiara capota na rodovia M010 e deixa 5 pessoas feridas. Criança de 10 anos cai em golpe da ligação que anuncia o sequestro. O bandido mentiu, dizendo que havia sequestrado a mãe dela. E pesquisa mostra que manauense come mais peixe que a média nacional. Por outro lado, o consumo de feijão é baixo por aqui. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Apesar da circulação de carretas ser proibida em algumas vias da capital, os motoristas ignoram o perigo. O risco de acidentes ainda é grande. Este é o som que se ouve todos os dias. Essa é a Avenida Rodrigo Otávio, na Zona Sul. E quem mora por aqui, reclama. Elas incomodam tanto que lá na minha casa e ali em cima, elas repartem tudinho assim. Racha todo dia a casa, minha casa é toda rachada. Se o barulho das carretas já incomoda, imagine o perigo que elas representam. Às vezes tem desastre aqui na frente, não tem sinalização e outra coisa, elas passam aqui a todo vapor, não respeita o trânsito, não respeita nada. Aqui é uma área residencial da cidade, por isso o fluxo de automóveis e motos é constante. Mas não só é maior do que o de carretas. O tráfego desse tipo de veículos é intenso, por conta da proximidade da zona portuária. Desde o ano passado, a prefeitura restringiu a circulação de veículos pesados em pelo menos 14 ruas aqui da cidade. Apesar disso, o balanço que envolve o número de acidentes com este tipo de veículo não é nada animador. Neste acidente, o motorista subia em direção à avenida Torquato Tapajós quando a carreta tombou e o contêiner atingiu um carro que estava ao lado. Duas pessoas morreram esmagadas. Só no mês de agosto foram pelo menos quatro acidentes com carretas. Esta tombou com quatro toneladas de cerveja na avenida das Torres. Na grande circular na zona leste, o veículo que estava carregado de frango virou. Segundo Manaus Trans, foram registradas 24 mortes. Casos como estes têm deixado os motoristas com medo. Eu que trabalho nessa área, sou despacho de aduaneiro. Nós convivemos todo dia, diariamente, com esses contêineres, entendeu? Muitos não são bloqueados, muitos não têm nenhuma segurança. É muito perigoso você ficar do lado de um contêiner. Eu respeito o carro pequeno, jogo para cima mesmo, a pessoa do carro pequeno tem que sair. Nesta via conhecida como a Rua do Paredão, na zona sul, os carreteiros ignoram a sinalização e fazem uma conversão proibida à direita. Quem trabalha por aqui afirma que eles são imprudentes. Quando o sinal está aberto para eles, eles passam aqui com tudo, com 60, 80, 70. O pior é que, além disso, os motoristas de carretas ganharam também outra fama. Esses carreteiros, muitos deles vêm aqui nessa feirinha tomar cachaça, estacionam ali do outro lado, tomam uma, duas, três doses, duas, três latinhas de cerveja e voltam a dirigir. Os caras trabalham tudo em gosto. Segundo o Detran, são 65 mil veículos pesados nas ruas atualmente. E para tentar diminuir os acidentes, o Manaus Trans estuda a estender a restrição para outras avenidas de grande movimento, como Amário Ipiranga e Humberto Caldeiraro. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Amazonas informou que eles orientam as empresas a contratarem motoristas habilitados e com treinamento de direção defensiva. E, além disso, o carreteiro que dirige bêbado pode perder a carteira e ter o veículo apreendido. Apesar do trânsito estar mais tranquilo em alguns horários devido às férias escolares, alguns pontos passaram por mudança na sinalização. E muitos condutores não respeitam e se arriscam com as infrações. Nas ruas, trânsito cada vez mais complicado. Sabemos que Manaus travou. Pegar atalho, senão não tem condições. É, mas alguns atalhos, ou seja, as rotas de fuga usadas para chegar mais rápido ao destino, sofreram modificações em alguns pontos da cidade. Retornos foram fechados, como este, próximo à rotatória na estrada da Ponta Negra. Aqui, o motoqueiro preferiu encurtar o tempo de viagem e atravessou pela calçada. Na Jônatas Pedrosa, no centro, ficou proibido dobrar a direita. Este trecho agora é sentido único e as irregularidades se repetem. Em poucos minutos, flagramos vários motoristas seguindo pela contramão. A placa não é respeitada. Perigo para quem está no sentido certo. Perigo também para os pedestres. É preciso ter a tensão redobrada. Então, eles estão sabendo que é isso, mas eles avançam mesmo. Seria imprudência ou descuido dos condutores? O motorista deste carro virou à direita e retornou quando percebeu que estávamos filmando. Para este geógrafo, as mudanças no trânsito são necessárias, mas a população precisa ter mais consciência. Para ele, algumas medidas do poder público podem garantir um trânsito melhor. Seria investimento sistemático no transporte coletivo, um rearranjo espacial das principais vias de circulação, e estabelecimento de horários específicos para caminhões e carretas. Segundo o DETRAN, em Manaus, a frota é de 700 mil veículos. E as modificações nas principais vias de Manaus são um meio para evitar grandes congestionamentos. Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente com uma ambulância na rodovia AM-010, no começo da tarde, no quilômetro 51. A pista molhada fez o motorista perder o controle da direção e derrapar. Cinco pessoas estavam no veículo, o motorista, uma enfermeira e três pacientes. Eles vinham de Novo Remanso e Itacoatiara para fazer tratamento em Manaus. Um paciente ficou ferido e foi levado para Rio Preto da Eva. Os outros quatro foram trazidos para a capital. A ambulância é de Itacoatiara. E o dia de hoje foi de muita chuva aqui na capital e algumas ocorrências foram registradas. Vamos conversar ao vivo com a repórter Maritana Santos. Boa tarde, Maritana. Olá, boa tarde, Marcela. É verdade, muita chuva hoje. Olha, nós estamos ao vivo aqui na Avenida Maceió e está chuva escando. Choveu a tarde toda, Marcela. E segundo a Estação Meteorológica do Inmetro, das seis da manhã às três da tarde, choveu 21,4 milímetros e isso causou alguns acidentes. Olha só, Marcela, a Manaus Trans registrou 14 colisões de veículos na capital. Apenas um com vítimas com leves ferimentos. A Defesa Civil atendeu uma ocorrência de alagamento na Avenida Brasil, Zona Oeste. A causa foi a obstrução de um bueiro. E olha só, Marcela, um pedestre foi atropelado por um ônibus na zona leste de Manaus. A vítima, ainda não identificada, seguia pela calçada quando foi atingida. O motorista do ônibus perdeu o controle da direção devido à forte chuva. O homem foi arremessado com o impacto da batida. Ele foi atendido pelo SAMU e levado até o pronto-socorro João Lúcio, na zona leste. Marcela, esse tempo chuvoso exige muito mais cuidado e atenção. Vamos ver como fica a previsão do tempo para amanhã. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo encoberto a nublado, com pancadas de chuva, mínima de 24 e máxima de 33 graus. Em Anori, Maués e Parintins, o tempo vai ser encoberto a nublado, mínima de 22 e máxima de 34 graus. A seguir, rotina de festas faz Rafael Souza ser transferido de quartel da PM para semiaberto do Compage. E ainda nessa edição, o polícia prende estuprador que pode ter violentado 70 meninas. A gente volta já. Legenda Adriana Zanotto